Música A Univale em Tumiritinga, e não foi só para os estudantes não, moradores chegaram cedo, gente como a Dona Maria, simples e sempre pronta a aprender. Ela me ensinou a falar como dar cáries nos dentes, como é que escova, como é que a gente pode, negócio de gigi, porque estraga tudo, né? E os aparelhos que usa lá no dentista. Tudo bem, Dona Maria, a gente entende, é muita informação, não é mesmo? Professores e estudantes da Univale em contato direto com a comunidade. A ação foi uma parceria da Universidade com a Prefeitura de Tumiritinga e o Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável do Médio Rio Doce, o Sim Doce. É muito bom, né? É uma integração do pessoal da Univale com a turma do Sim Doce para com os nossos alunos e a população em geral, um contato maior direto com os profissionais. Então o que a gente quer? Levar conhecimento a essas pessoas de forma gratuita e que elas possam absorver esse conhecimento e transformar as comunidades onde elas estão inseridas. A ação social aconteceu aqui em Tumiritinga, na Escola Municipal Professor Alcina Silva de Miranda. Ao todo, nove cursos da Univale estiveram presentes. As atividades foram na base do famoso ganha-ganha. Quem aprendeu, ganhou conhecimento. Quem ensinou, ganhou experiência. Eu acredito que a importância vem da motivação. O aluno, quando ele vê que o professor está motivado em uma ação social, ele também fica motivado. Então a medicina agora tem um projeto aprovado, um projeto de extensão, com essas ações sociais. Então é uma oportunidade do acadêmico de medicina participar de uma ação e conhecer uma comunidade diferente à qual ele está inserido. A importância é porque estamos fazendo um trabalho diferente de extensão com a comunidade. E isso traz uma importância muito boa para nós, a aprendizagem, que é fora do nosso comum, do nosso dia a dia. Então é aprendizagem muito boa. Para a Univale, o contato com a comunidade em outros territórios reforça o perfil de um dos tripés da universidade. A importância, ela vem no sentido de fortalecer hoje a nossa extensão, onde o aluno ganha, a comunidade ganha e a universidade também. Uma vez que levando conhecimento até ela, esse aluno se apropria do que foi aprendido em sala de aula. A comunidade recebe esses serviços. Ela também vem conhecendo as prestações de serviços com a universidade e a oferta e, sobretudo, reafirma o caráter comunitário da nossa universidade. Univale TV, 15 anos.